Vamos, que é o Caio Delacqua. Vamos ver legal. A gente vai ver dois que combinam muito. Guia Alcoólico na Rua Augusta e Rolê da Liberdade. Um é frequentado por adultos e outro por adolescentes esquisitos. É isso, a Liberdade hoje é domada por adolescentes estranhos. Augusta também não? Augusta não é o lugar das prontas. Lembrando, a gente está vendo o canal do Caio Delacqua e é isso. São Jorge não pode parar. Aqui, rolando ao vivo. Vamos lá, galera. O que é isso, droga? Caralho, isso hoje é o anjo. Nesse dia, o Leandres, que era o gerente da casa, me levou para dominar a cara dele. O que é o meu gerente? Da hora, tá, Jorge. Olha lá, olha a galera. Olha o Ozzy Osbourne aqui. Esses caras me encheu o saco o mês inteiro para mim vir aqui. Eu não queria, mas acabei vindo. É a sua primeira vez aqui? São todos iguais. Parece o Caio, sei lá, tipo, não parece? Eu ia falar isso aí, parece o Caio. Ele tem a cara do Daniel Pinheiro. Se eu vender esse Carja Preta aqui, eu ficaria milionário. É um evento meio aleatório, né? Os caras andam vestidos igual um... Os pessoal é de anime, mano. Eu não sei, cara. E, tipo, no meio disso tudo... Um homem simples. O tio Cláudio, o pedreiro... Tem de tudo, você encontra tudo aqui, né? Tem muita mulher com linguiça aqui, né? Também. Por incrível que pareça, isso é um dia calmo. Realmente é mais lotado isso aqui. É. A primeira vez que eu colei na Liberdade, tô bêbado, relevo. Foi em 2015. Então, pra mim isso daqui, ó, já é de muito tempo. Olha que antro de esquisito, mano. Eu tô te falando, né? Tem que tacar a boca da bomba nuclear logo em São Paulo pra passar a pôr toda. É, você não esperava até as horas da tarde, se você quiser fazer uma limpa na Liberdade, mano. Era outra geração. Era pessoal, tipo assim, a gente é amigo, junta grupinho e fica. Agora, por conta da fama... Nossa, o que que é isso? Como assim fica? A fama do lugar, né? O lugar tá hypado agora. Mas é a mesma coisa do que ela... O lugar merda pra tá hypado. De todo tipo de cultura, gosto, seja o que for, eles vêm pra cá só pra beber e ficar louco. E essa é a brisa. O que temos aí hoje? Tem gi, tem vodka, tem isso, tem cerveja. Bom. Bom. A galera aqui é animada, hein? Punk. Adoro games. É isso aí, povo animado. Cara, pior que ali... Mano, é nessa ruinha da Liberdade agora. Yogurte. É frôs yogurte. É caro pra caralho. Você já passou nessa rua aí de noite, meu filho? Não, de noite não. Pelo amor de Deus que eu sou pai de família. Nunca, nunca na minha vida. Isso é um rolê que você é proibido de pisar, então. Cara, é que não é nem que eu sou proibido, é que eu prefiro manter distância, tá ligado? Tem muita molecada de menor aí, tem que tomar cuidado, né? Pra não vender pra mulher. Mas eles consomem... Caramba, que foda-se que é essa, tio? Eu vou te criar a prova, eu vou te criar a prova entre si mesmo. Ele que vende, os manos consomem. Fatos, fatos, fatos. Ele tá me falando que não vende pros caras. É, mas pode ser em outro lugar, pode ser na loja do amigo dele. Tomaria vodka pelo cu? A brisa bate mais rápido. Morre, você fez isso? Morre nada. O Zoy não morreu. Não veio. O Zoy bebeu só cerveja. Ah, mas o tanto não dá. Pô, a Void é uma cerveja cristalina mais forte. Ponto, caralho, o Marcos falou tudo. Fiquei sabendo aqui em off que você veio buscar a sua filha na Liberdade, é isso mesmo? É, eu vim aqui ver, conhecer como que é o ambiente. Aí, puta, aí. Nunca mais volta, nunca mais volta. Minha filha dela não volta mais. Olha, se eu falar pra você... Cara, cara dela, meu irmão. Nossa, o que que vem? Se eu falar pra você... Se eu falar pra você... Não, mas eu não tô curtindo nada. Deixaria ela voltar aqui? Olha, pra falar a verdade, não. Casaria com ela. Não, mas nem fudendo. Olha isso, mano. O cara é o pessoal principal de um anime, ó. Esquintinho, óculos escuro. Mano, é que tipo... Cara, esse cara escuta metal, certeza. Tem presente. Ela tem óculos, tem o cabelo enrolado. Ela tem mais ou menos 1,60m. E é muito bonito. Pai ausente. Odeia o pai. E aí quer se apoiar numa figura paterna. Que isso? Tá metendo numa figura... Psicólogo. Mano, é só você pôr um cigarrinho entre os meus dos dedos, que você vira culto. Agora é isso. Aí tem eu. Sou um cara de gente boa. Tem problema. Só o que você quer. Eu tenho um fato. Eu tenho um fato a adicionar aqui. Você faz o que você quiser com ele, mano. Esse cara tá vestido igual alguém vai fazer um massacre. Pior que é. 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 Esse mano aqui é o mais normal, tá ligado? Tipo, você olha pra... É. Eu não sigo nenhum... Nenhuma subcultura, sinceramente. Não sigo nenhuma subcultura, sinceramente. Olha o estilo do cara, velho. E o mano brovou lá atrás, ó. Anos 2000, né, mano? Olha o pessoal aí de anime lá atrás. Eu tô acompanhando só um homem casado feliz. Ó, não tem mulher. Caí, ó. Caí, caralho, toma. Porque esses aqui, se ficar bêbado, tem que dar exemplo e bora botar o shape. Vocês viram o passageiro que tá dançado no boquete ali, mano? É, eu tô falando. Esse mano é foda, parabéns. O cara volta o vídeo, amiga. Volta o vídeo. O cara foi de trás no boquete. Caralho, eu acredito também, peraí. O cara de trás ali, o de terno ali. Ah, porra. Eu tava olhando pra outro ponto ali, pro cabeludinho. E o Caio também sempre com a pôduma bebidinha na mão, né, mano? Eu também. Faz o uso do tal do Discord? Discord? Vocês são no Discord? Eu uso muito pra caramba. Vocês usam Discord? Uso, uso. Infelizmente, mano. É droga. Nossa senhora. Discord? Quem usa Discord aqui? Vai, amado. Eu uso, infelizmente. Vocês usam Discord? Um índio bombado do nada, moleque. E uma tué! Caralho, eu matou. Caralho. Mano, na moral, que rolê aleatório. Mano, tem que tá tomando de terno nessa pão, Caio Terno atrás. Viado, é o mano do Crepúsculo, que vira lobo aqui na nossa frente. É o Jacob. Mano. Sabe o que é o Discord? Não, não. Discord é um aplicativo que eles usam pra conversa. É tipo um WhatsApp, assim. Como que é um approach, assim? Eu acho que era droga. Uma mulher no Discord. E aí, gatinha? Eu cheguei aí. Esse cara com muito mal. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Esse cara nunca deu uma xereca, de verdade. Ainda que eu tenha visto. E aí? Ó o cigarrinho. Ah não, velho. E isso? Você usa o Discord? Que isso? Cara, isso aqui é a galera. Meu Deus do céu, o que foi isso? Pra mim, os caras só vai pra aí, porque é tipo assim, cara. Eles realmente não tem que fazer o processo de dar ideia, tá ligado? Só que já acontece. Já tá todo mundo bêbado, né? Exatamente. Ah, então você não faz parte dessa galera aqui. Oxe, caralho. Que isso aí, caralho. O que tá acontecendo? Eu perdia. Você usa o Discord? Não. Ah, então você não faz parte dessa galera aqui? Não. O que podia melhorar aqui no rolê da liberdade? Mano, tudo. Mudar o tipo de pessoa. Caramba, eu não entendo. Os caras tá no rolê. Eles são os caras que vão nessa porra. E eles criticam eles mesmos, tá ligado? Tem uma tatuagem num crucifixo aqui na testa. É. Você pode dizer pra gente o que significa? O que você pensou quando você fez ela? É uma proteção espiritual. Terceiro olho, eu sou médium. Então, tem área da ciência e tem área espiritual. Consigo abrir portal. Rapaz, a liberdade é um bagulho louco mesmo. Eu vou me ajudar qualquer coisa, porque eu também não quero ofender a religião de mim, tá ligado? Eu coloquei como proteção, por isso que não é de ponta cabeça. Ah, esse beijão é uma tatuagem. Como é que a gente faria, assim, uma proteção ou dizer que a gente quer proteger o cara ali do lado ali? Caramba, que boca a viola. Como é que a gente faria uma proteção divina com ele? Infelizmente, não tem como, porque eu não tô num lugar com boa vibração, entendeu? Achei que ela ia abrir o portal pico do autor estranho aí nessa porra, velho. Não, na liberdade não dá. Não dá, é porque é muita energia do mal, tá ligado? Boa noite, mano. A gente tá tentando fazer a... Continua, continua. Porra, é. O anto de esquisito que é São Paulo, mano. Destrói essa cidade. O que que é isso, mano? O que que acontece na rua? Cara, o pior é que é, tipo assim, eu vou admitir que se eu tivesse meus 15 anos, eu ia ser o cara que convivia com essa galera, tá? Eu iria muito pra liberdade se eu tivesse 15 anos. Meu eu de 15 anos, ele gostaria disso. Tinha uma galera que me forçaria a ir nesses bagulhos, mas eu me negaria infinitamente e eu não ia, é isso. Olha aí, na frente da loja de produtos frescos importados. Você vê adolescentes olhando essas porras aqui, tá ligado? Tudo isso pra tirar uma foto. Vai, 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 vai. Tudo isso pra tirar uma foto. E aí, o que que vocês estavam tentando fazer aqui? Foto, foto, foto. Cara, mano, o Brau jovem. Digamos que seja descolado. Mano, você cara, você é descolado. Ai, meu Deus. Vocês conseguiram, rapaziada. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vocês conseguiram. Pô, essa frase me derreteu, mano. Rapaziada, acredite em mim, vocês conseguiram. Não escutei mais ninguém. Cheguei falando que são crias. Ela não é não. Tem uma pergunta. O que que é isso que você tá bebendo? É Coca-Cola com uísque. Não é Coca-Cola nunca. O que que é Coca-Cola? Jamais. É isso que vocês fazem quando vocês não estão no Discord? Ô, Woody. Oxe, caralho, cara. O cara é igual a boca, cara. A galera é muito corno aqui, né? É, o nome dele é John. John, você é um corno. Arrombado do caralho. Você é um corno. Pronto. Não, pode ser um bagulho com o cracudo, né? Com quem? É o Kino. Com quem? Pode pá, você foi o cara que fez o bagulho com o cracudo, né? Fazendo pela segunda vez agora. Brincadeira, cara. Brincadeira. Mano, tá vendo? Os caras não assumem o que eles são. Eles não assumem o que eles são parte do rolê. Eles não querem. Tá ligado, eles gostam. Quem que compra roupa pra ir pra liberdade? Quem compra roupa, né, mano? É, mano. Quem vede roupa, pô? E essa camisa do Slipknot aí? Mano, é Astérico, né, mano? Nem conheço essa banda. O que? Não, não, não é no papo. É o mesmo papo. Isso eu acredito. Ah, velho. Só tá no rojo, mano. Ele só tá no rojo, mano. Ele veio assim. Ovidorna lá atrás. Cadê? Cadê o vidorna? Ó o sucuda! O vidorna ali, ó. Na esquerda. O cara tá de gelente, mano. Eu tenho um Californication pra não. Que? Ah, mano. Que rolê. Nem de cabelo do velho. O jogo pra mim foi uma novidade muito foda, porque eu não conhecia essa porra, cara. Lugar ao mal de suado, mano. Californeication. Luzão, só deu o fã. Eu nem sei. Ele é horrível. Ele sabe, mano. Não é o santo que é. Duezinho, zero, um, oito, cinco. Fumou no sofá e puxou cinco. Esse cara não tá normal. Ele já tá drogado, ele já tá drogado. Esse cara não vai se deixar levar pelo santo que... Olha o umbigo desse moleque, cuzão. Olha o umbigo. Olha o umbigo. Cara, que pode umbigo. Cara, que pode umbigo. Isso, mano. Parece uma loranja. Parece uma limpada. Tipo rato, tá ligado? De laboratório. O que que aconteceu aí? É porque eu sou um boneco de teste do governo. Tô vindo aí pra... Olha o cara virando o mundo, tá ligado? O mundo do fisicoturismo mudou. E aí você acha que você vai... Tem um cara vendendo coisas. Tem um cara vendendo coisas. A menina que tava comigo queria muito participar. A gente tá seguindo vocês pra participar delas. Fala direito, velho. É o jeito. Não, tá muito pagando que tá bêbado. A menina que tá... Vocês gostam do canal? Sim. Me conheço. Desde antes da Belly ser Belly. Ah, então você viu ela ser... O nascimento da Belly e Belly. Sim, sim. E o meu também. E você é uma filme... Que chique, hein, que é tu? Mais ou menos, mais ou menos. Você já foi dos Anônimos? Quem é tu, rapaz? Eu conheço o Anônimos. Bom, tipo assim... Mais ou menos, mais ou menos. E daí? Me chamam lá no Insta. Eu tenho um podcast aqui, se vocês quiserem. Opa, pode ser uma gira pra droga pra cá. Que fãs? Oxi, 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 caralho. Peraí, o que que foi isso? Calma aí. Caralho. Peraí, mas o que que foi isso, mano? Eu quero saber o que... Transição. De número raspado. 10DST... Aí tá vendo? Na moral, aí vem o cara... O cara indigno. Vem esse cara que fala que não faz parte do grupo daqui, que poderia jogar uma bomba com uns papacinhos. 10DST e Corinthians 10 vezes. Nem existe 10DST? Deve ter, irmão. É Corinthians. E o que você acha desse cara aqui, mano? O cara é branco, o viado. Ele é branco e viado? Você é branco. Mas você tem um bigode de resposta, ele não tem. Tá. O que você tá... Tô tentando fazer uma entrevista, gente. Vocês podem dar uma entrevista? Pode continuar se pegando. Pode continuar se pegando. É bom pra pegar mulher? Sim. É da hora? Sim. Vocês conheceram aqui? Sim. Mano, os cara tá seguindo ele, cara! Pelo amor de Deus, não sei esse tipo de pessoa, não, cara. Para de seguir o cara, mano. Tá aparecendo o vídeo, deixa o cara fazer o trampo dele, velho. É esse tipo de pessoa que tá te incomodando. É o tio. Os mano que tá seguindo o cara. Aí no se frame, sim. Esse cara de bike tá sinalizado, né, velho? Esse cara tá indo em rumo. Pô, a bike dele brilha, ele brilha. Que porra é essa, velho? A gente joga uma galerinha embora, o rolê tá acabando por aqui? Cara... Acho que a galera tá indo usar pó, mano. Eu tava com medo. Todo mijo, pra quem não sabe, é um cemitério. O pessoal mija lá, cheira pó... Meu Deus. Tá uma beleza. Cara, isso é tipo uma Cracolândia, tá ligado? É, eu não duvidaria muito, visto que a Cracolândia também é... Aí. As pessoas vêm aqui pra urinar. Mas eu acho que a maioria não sabe que é um cemitério. Não, não. É um cemitério aqui? É um cemitério tombado. E aí vocês estavam mijando lá? Respeitosamente que tem aí. A gente tá assim. O que mais acontece aqui? Além de urinar, tem beijo, tem sexo anal, tem tudo que... Caralho, é um medo. O cara não parava pra se pegar num lugar onde usou Tomiz, já. Pra superar o medo. Exatamente. Ó o Woody, velho. É o Woody. É a mariposa. Caralho. Achei bonita demais, velho. E essa aqui? Caralho. É você mesmo. Caralho. 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 Denis. Vem de camiseta e vem me ver, pô. Que que é? Que porra. Que porra. Que porra. Que porra. Caralho, Woody. Caralho. Agora a gente vai. A rua gosta, a gente vai trocar de rua. Então vamos nessa, pra mais um rolê podre que existe em São Paulo. Tem que ser algum boteco fudido. Começamos bem já. Caralho. Vem fudendo. Coisa boa. A gente tá na rua Augusta. Aqui perto da Paulista, aqui em São Paulo. Aqui é centro. Eu não faço a sua menor ideia do que é. Tem uma vida noturna badalada. Como a TV aberta gosta de falar. Mano, vou falar um bagulho. Eu só subi essa rua uma vez de noite. Eu quase apanhei por um bêbado e não foi com a minha cara. Porque assim... Foi isso, tá ligado? Essa foi minha experiência. Enquanto muita gente tava bêbada. Rumando uma maconha. Cheirando um pó. Coisa boa. Álcool. Para menores é proibido, tá? Valeu. Quanto mais perto dos 30 cê tá, mais triste cê fica quando cê bebe. Eu entendo. Eu entendo isso. Porque é mais jovem, mano. Cê diverte bebendo ainda? Um pouco, mano. Ainda mais quando eu fico muito. Aí eu me divirto bastante. Quando eu dirijo ainda... Nossa! Dirigindo eu vou do melhor. É muito engraçado, mano. É muito funny. Pelo que eu sei, tem tipo assim... O nome do bar é BC Bin Laden. É, o BC Bin Laden. O MC pode, mas o restaurante não. Atualmente é o Barbichas. Que isso, cara? Tá fechado? Tá aberto? Ó, Barbichas. Barbichas tem um bar? Tem. Esse eu não conheço. É um comedy club. Caramba. Você tem que lidar com muito bêbado, folgado aqui? Pô, mano. Bastante, bastante. Infelizmente... Bem bolado. A sede é muito grande, assim, em questão de... Bonitinho. Bonitinho, né? Legal, legal. Tem alguma história ali? Alguma coisa aconteceu? Então, da última vez foi uma moça que queria comprar uma garrafa de vinho, tá ligado? Só que a gente não vendia a garrafa. Aí ela queria a garrafa, pagou 200 conto na garrafa que tinha. Caramba. Foi abrir pra ela, pegou na camisa, aí essa moça foi tentar limpar, caiu aqui pra dentro, tá ligado? Se machucou. Uma moça foi, acho que se ouvir uma confusão aqui, queria trocar o seu... Caramba, deu uma agarrada legal. Eu também percebi isso. É, então. Cara, deu um... Oi, oi. Oi, a cara levantadinha. Cara, deu uma faca da mão dela que ela queria ir atrás do rapaz, tá ligado? Com doce. Com doce. Com doce. Tem que, ó, xoxota. Ah, não. Ah, esses restaurantes. Meca. É o que faz o peru? Meca doce. As padinhas sem nada. Pera aí, mas isso aqui é o quê? Imagino que seja o... Aí, na verdade, o xoxota é um prato. Ah, tá. E aí o Brazilian wax é sem nada. Ah, entendi. As padinhas e o Hanna é meio... É família. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Você pode vir aqui nessa imobiliária famosa que tem aqui na Rua Augusta. Que é o casarão. Aqui você encontra... É bom mesmo. É mesmo? Sabe, mano? Sim, tem muito acolhimento. Coisa boa, assim, realmente, de família. E é bem barato, assim, o aluguel. Você consegue uma casa, tá ligado, mano? Eu nunca vi uma puta na minha vida. Ah, o casarão é um estabelecimento de mulheres? É? Ah, é futeu, mano. Literalmente, tem uma danzada na hora da fazer. Eu não entendi, mano. Eu não vi. Eu chopei. Eu sou virgem, mano. Desculpa. Quanto você vai me levar lá, amigo? Eu te levo na porta. Eu te deixo na porta. Deixa na porta e me busca. Caralho, eu tenho até medo de como você vai sair de lá, Venzo, mas eu busco. Porque tem um nível da pessoa bêbada, né? Tem aquele bêbado legal e tem aqueles muito bêbados chatos. Os bêbados é tipo assim, ó. Clean tela chave, tá ligado? Sim. O cara que quer fazer a tatuagem, tá bêbaço. Faz a tatuagem isso aqui, pô. Vai dar B, ó. Não pode tatuar bêbado, né? Não sei. Não sei se tem uma regra. Mas eu acho que é o melhor. Eu acho que não. Eu não tenho tatuagem, não bêbado. Eu acho que não pode. Eu não tenho certeza, mas eu acho que não pode. Não é recomendado aí, tá vendo? Por quê? O álcool dilui o sangue, que aumenta o sangramento durante a sessão. Aí, ó. Esse cara só quer fazer essa tatuagem porque ele tá bêbado. Se ele tivesse sobra, não faria sentido isso. Aí, ó. Algum exemplo disso? Normalmente, quando tá bêbado, é por influência dos amigos. Aí, eu não consigo dar um exemplo de qual o desenho que eles querem. Mas, normalmente, sempre é uma besteira. Assim, ah, eu vou fazer... Uma pica. Uma pica tocando na ponta do tapico. Eu faço a glândia, o Marcos o cabo, o de uma bola, eu curo o tal. Ah, não tem estela, eu vou derrar, né? Eu quero filmar o que ele comprou na cerveja, é isso? Da praça Roosevelt... É onde vende... Se eu mostrar... Eu não vou mostrar a cara de ninguém, eu vou... Comprar nada lá. Mas se eu apenas filmar, não vai dar problema nenhum. Porque todo mundo sabe. Toda praça... De qualquer cidade grande, qualquer lugar que tenha skatista... Santa Catarina inteira. Todo mundo sabe disso. Inclusive a polícia. Então, eu não sou o pior dessa história. Pode entrar com bebida, parceiro? Pode. Só o cigarro que não... Ah, tá. Por que que não pode fumar aqui? Ah, certo. É, eu vi outra vez, só que eu não sabia por quê. Cara, não sei se for literal o ponto que ele tá falando da droga. Isso é... É pura ironia. Não pode fumar... Cigarro, pô. Mas pode gerar, tá ligado, tá liberado, mano. Pedrinha de injetar, tá liberado também. Injetar pode também. Caralho, o quê? Realmente, mano. Bonitinho, pô. Então... Mano, ficou de noite. Agora vai começar a magia. Não, você volta pra cá, já é ruim. Já é uma coisa meio... Como que é o nome do Spook Houses lá? E... Observe. PORQUE COCO ÖVEND Rutten A gente desceu algo legal, né? Que legal, interessante. O Mike do Tazercraft ali atrás, mano. Caralho, tá fazendo uma calistenia. Só os famosos, mano. Ô, Messi. Caralho, Augusta, é incrível. Puta, Atenas é mó nome de puteiro, velho. Fala que não é. Atenas é um nome de puteiro. É, é isso aí que as pessoas façam. Você é obrigado a ver se alguém morreu, se tem alguém impaciente, porque você não responde mais de uma hora. E eu não namoro e tenho esse problema, cara. Porque normalmente é namorado. É, não, mas no meu, por exemplo, eu sou um cara comprometido. E o meu problema não é a minha esposa, Alexandre do Sapo. É o mundo. E atrás do Maguíde, quer saber o sentido da vida. Eu concordo, eu concordo com ele. Lá da rua ali, tem uma revendedora de bebidas oficial SP. Mansão... É a Mansão Maropa. Oi, caralho, o bagulho da Mansão Maromba. Mas aqui, ó, o drink da Mansão Maromba, que é whisky e energético, que já vem enlatado. Caralho. Dá nota, dá nota. É uma combinação meio de filho da puta, entendeu? É pra dar merda, né? Se você tá vendo esse vídeo e pensando que beber álcool é maneiro, você tá errado, cara. Beber álcool é uma coisa perigosíssima. Que nada é essa, velho? Acabou o clima, mano. É, ade! Gostei, iniciou bem, ó. Visionário, visionário. A galera consome muito aqui? Porque o cara às vezes conhece uma mina ali, quer dar um cutuco. Poxa, tá polícia ali atrás, mano. Um cutuco. Um cutuco. Nunca ouvi. Isso aí não deve tá bom nenhum. É nem fudendo, mano. Isso aí é uma mistura do diabo, cara. A cara dele, mano. A gente veio descendo a rua e agora eu tô meio bêbado com um pouco mais de coragem pra abordar as pessoas e falar bobagens pra ela. Não é mesmo, parceiro? A gente tá entrevistando pessoas aqui na Rua Augusta. O que o senhor tem pra dizer sobre essa rua? Você perguntou pra um antropólogo. Quanto tempo você tem? É o quê? É o quê? Um antropólogo. Um antropólogo. O que é um antropólogo? Um antropólogo. Estudanta. Olha a carinha dele rindo pro cano. E o que você dizia sobre a manifestação cultural da Rua Augusta? A Rua Augusta modificou muito de, sei lá, ela se modificou o tempo inteiro. É uma rua que ela... O Megazorg. É? Ela era considerada a boca do luxo de São Paulo até os anos 80. Cara, o cara começou a dar uma aula sobre a Rua Augusta. Tu escolheu a pessoa perfeita sem querer, mano. Ela era habitada por pessoas da classe média alta paulistana e isso era muito comum nessa parte da cidade. Só que com a gentrificação da Rua Augusta, você passa a ter apartamentos cada vez menores. Do lado de lá, por exemplo... O cara tá dando aula na moral, mano. Que irado! Caralho! Só que os bares, as boates, isso tudo já aconteceu nos anos 60, por exemplo. A ascensão dos churqueiros dá pra... Saputeiro, só que chucheiro, cara. Não faz sentido. Eu não vejo que ela desvalorizou. Ela se modificou. E aí ela se modifica sem planejamento urbano. Um cigarrinho, nego. Fui. Caio, você manda um personagem, hein? É um NPC. Dá um golinho? Pega inteiro pra você. Mais um. Vodka energética. Whisky energético e cafeína. Obrigado. O cara das análises, o cara das análises psicotéticas. O Metaforando pra caralho ali, ó. Metaforando. Pra mim é dois, mas vai lá, cara. 19h49 da noite. Olha o relógio empobre. O negócio vai começar a acontecer ainda. 19h? É. É sete horas agora? Antes das oito agora. E eu tô bêbado essa hora. A gente tá falando sobre a rua Augusta. Você tá dando um rolê aqui? Você tá saindo do trabalho, alguma coisa assim? Eu tô saindo do home office ainda no cinema. Vai assistir o quê? Eu vou assistir Guerra Civil, que o Wagner mora. Achei que era o Guerra Civil legal. Não, é que, mano, ele tá pegando as pessoas tão não Augusta, tá ligado? A menina, vai de boa, eu vou ver um filme, viu, ali. Nessa cabeça de trabalho, vai de boa. O que você acha da rua Augusta? Eu gosto muito desse lado aqui do Baixa Augusta, né? Que eu considero mais Baixa Augusta. Foi o que eu aprendi, pelo menos. Nossa, mano, sotaque, viado. Uau, meu, eu quero Baixa Augusta, né, velho? O que eu tô entendendo, velho? Tem muitos bares e comidas gostosas também. Comidas gostosas. Além de encher a cara aqui, a gente já tá bem chumbado. Eu não sei se dá pra ver, mas a gente tá bem louco. Você tá procurando? Tá difícil achar. Tá difícil achar. Caralho, eu tô... Caralho, não, não. A lua Augusta! É uma loucura! A menina só queria ver um filme! A vida do Caio é um filme, mano! Ela tá indo no cinema. Eu acho que se você for no cinema, Chapada vai ser legal até. O Pro Edge dela deu certo. Quando você fez Pro Edge, deu certo? Não. E o seu Pro Edge deu certo? Não, até agora eu tô tentando comprar baseado, gente. Não deu certo. THC é oito anos diariamente no meu sangue. E você fuma o tal do prensado ou o tal... Eu fumo mais o prensado porque... Puta merda! Cheio de baratinha de perna. Hã? Baratinha de perna. Baratinha de perna. Baratinha de perna. Eu acho que eu tô bêbado também, mano. Peguei do vídeo. Pro Edge, eles falaram disso. Tem a pessoa que vai tentar a pessoa boa. Ela é a pessoa boa, no caso, você é o diabo. Você tá falando. E é isso, rapaziada. Nosso vídeo vai ficando por aqui, tá certo? Esse foi... A gente reagindo aos rolês mais... Mano, assim, existe mais coisa, tá ligado, em São Paulo? Espero que o Caio vá pra gente ver como é que é o churume do churume de São Paulo. Ele foi em mais lugares aí, mano. Tem bastante luz de novo. A gente vai ver em outro vídeo. Então deixa seu like, comenta baseado, boladoso, comenta casarão, comenta casarão. E é isso. Dá uma olhada na nossa coleção da loja. Olha lá, seus desgraçados. Loja.com.br barra amigas. Deixa o like. Já falei isso. E é isso. Beijão e tchau.